Amanhã cedinho, Vila Nova embarca para Salvador, onde pega o Vitória no sábado e, pelo visto, o time já viaja definido pelo técnico Eron Ferreira. Os novatos Benhur e Augusto entram na zaga, enquanto Meia Pereira, que não joga um tempão, também será titular. Dessa forma, o Vila Nova prioriza a marcação, pois além dos três zagueiros, Éder Lima, que também é da posição, vai improvisado na lateral esquerda. Tudo isso para assegurar o Vitória, que vem pressionado após perder a decisão do Baiano em casa? Eu achei que o Éder passa a ser a nossa melhor opção para tentar marcar o Nino, que é um lateral direito que apoia bastante, um jogador muito rápido, muito agudo. Dos mesmas características do nosso Luizinho. E dentro das possibilidades que nós temos hoje, o Éder Lima demonstra ser a melhor opção. Então, a gente está montando o que eu entendo que seja melhor, com alguma segurança, mas nós não vamos para Salvador para jogar, para empatar ou jogar na defensiva. Não. Nós vamos marcar forte e jogar forte em contra-ataque também. Agora, o Vila também vai para Salvador com a missão de surpreender. Afinal, beliscar uns pontinhos fora de casa é fundamental para quem sonha com a Série A. E o Vila já demonstrou que tem muita competência no seu ataque, no seu meio campo. Só que é claro que o Vitória é um dos candidatos à ascensão também. É um time muito forte jogando na sua casa. Seria diferente se pegássemos equipes que subiram agora da Série C para a Série B. Mas é um desafio. Eu acho que o Vila Nova também é um candidato à ascender a Série A no próximo ano. E a gente vai para lá com muito otimismo para jogar fechado, marcar forte e atacar com muita propriedade.